É pra remexer, é pra requebrar, vou chamar a mulherada pra vir comigo dançar É pra remexer, vai pro show, levanta a porra, só dá não rezeite, dá tão novo no forró Dá não rezeite, dá tão novo no forró Vem comigo assim, vai, 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 vai É pra remexer, é pra requebrar, vou chamar a mulherada pra vir comigo dançar É pra remexer, vai pro show, levanta a porra, só dá não rezeite, dá tão novo no forró É pra remexer, é pra requebrar, vou chamar a mulherada pra vir comigo dançar É pra remexer, vai pro show, levanta a porra, só dá não rezeite, dá tão novo no forró A mulherada vai chegando, rebolando sem parar A dança do meu forró até o dia clarear A mulherada vai chegando, remexendo pra valer Sabe que no palco vem comigo aprender A mulherada vai chegando, rebolando sem parar A dança do meu forró até o dia clarear A mulherada vai chegando, remexendo pra valer Sabe que no palco vem comigo aprender É pra remexer, vai, é pra requebrar Vou chamar a mulherada pra vir comigo dançar É pra remexer, é puxou, levanta a porta É o Darlê, eu rezei de detonando no forró E é pra remexer, vai, é pra requebrar Vou chamar a mulherada pra vir comigo dançar É pra remexer, é puxou, levanta a porta É o Darlê, eu rezei de detonando no forró E é pra remexer, vai, é pra requebrar Vou chamar a mulherada pra vir comigo dançar É pra remexer, é puxou, levanta a porta É o Darlê, eu rezei de detonando no forró É pra remexer, vai, é pra requebrar Vou chamar a mulherada pra vir comigo dançar É pra remexer, é puxou, levanta a porta É o Darlê, eu rezei de detonando no forró A mulherada vai chegando, rebolando, separa A danção do meu forró até o dia clarear A mulherada vai chegando, mexendo pra valer Sabe que no palco vem comigo aprender A mulherada vai chegando, rebolando, separa A danção do meu forró até o dia clarear A mulherada vai chegando, mexendo pra valer Sabe que no palco vem comigo aprender É pra remexer, vai, é pra requebrar Vou chamar a mulherada pra vir comigo dançar É pra remexer, é com o chão, levanta a porta É o Darlê, eu receio de dar tomando no forró E é pra remexer, vai, é pra requebrar Vou chamar a mulherada pra vir comigo dançar É pra remexer, é puxou, levanta a porta É o Darlê, eu receio de dar tomando no forró Darlê, eu receio de dar tomando no forró Ô, teu amor, é mais um sucesso Vem pra cá, me balançar Vem comigo que eu vou te ensinar Vem pra cá, vem dançar forró Quero ver a mulherada molhadinha de suor Vem pra cá, me balançar Vem comigo que eu vou te ensinar Vem pra cá, vem dançar forró Quero ver a mulherada molhadinha de suor Gosto de ver a mulherada requebrar Vai no meio do salão mexendo pra lá e pra cá Gosto de ver muita animação Entrei nessa onda, caia nesse forrozão Gosto de ver a mulherada requebrar Gosto de ver a mulherada molhadinha de suor Gosto de ver a mulherada molhadinha de suor Gosto de ver a mulherada molhadinha de suor Gosto de ver a mulherada requebrar Gosto de ver a mulherada requebrar Vem pra cá, me balançar Vem comigo que eu vou te ensinar Vem pra cá, vem dançar forró Quero ver a mulherada molhadinha de suor Darlão rezende, e pulando o topo O forró tá começando, tá bonito demais Tem muita mulher bonita e cada vez chegando mais O forró tá animado, vai ter arrasta pé Hoje eu só vou pra casa, nos braços desta mulher E o forró tá começando, tá animado demais Tem muita mulher bonita e cada vez chegando mais O forró tá animado, vai ter arrasta pé Hoje eu só vou pra casa, nos braços desta mulher Vem menina, vem mais pra cá Vem pros meus braços, hoje eu quero te amar Vem menina, você vem enlouquecer Mas só volto pra casa, agarrade em você Vem menina, vem mais pra cá Vem pros meus braços, hoje eu quero te amar Vem menina, posso até enlouquecer Mas só volto pra casa, agarrade em você Vem menina, vem mais pra cá Vem pros meus braços, hoje eu quero te amar Vem menina, você vem enlouquecer Mas só volto pra casa, agarrade em você Vem menina, vem mais pra cá Vem pros meus braços, hoje eu quero te amar Vem menina, vem mais pra cá Vem menina, posso até enlouquecer Mas só volto pra casa, agarrade em você Darlan Rezende, detonando o fofó Sai de mim, mulher Sai pra lá, me deixa em paz Sai pra lá, eu não te quero mais Sai pra lá, me deixa em paz E hoje em diante, eu não te quero mais E sai pra lá, me deixa em paz, sai pra lá, eu não te quero mais Sai pra lá, me deixa em paz, e hoje em diante eu não te quero mais Conheci uma mulher bichoada pra danar, todo dia lá em casa ela vai me perturbar Conheci uma mulher bichoada pra danar, todo dia lá em casa ela vai me perdoar Falei pra ela, você larga do meu pé, eu não te quero mais, eu procuro a outra mulher Falei pra ela, você larga do meu pé, eu não te quero mais, eu vou procurar a outra mulher Vai, sai pra lá, me deixa em paz, sai pra lá, eu não te quero mais Sai pra lá, me deixa em paz, e hoje em diante eu não te quero mais E sai pra lá, vai me deixa em paz, sai pra lá, eu não te quero mais Sai pra lá, me deixa em paz, e hoje em diante eu não te quero mais Essa mulher quer me enlouquecer Já tô ficando doido, já não sei o que fazer Essa mulher é uma azaração Passa o dia, passa a noite, ela não sai do meu pé não Essa mulher, ela quer me enlouquecer Já tô ficando doido, já não sei o que fazer Essa mulher é uma azaração Parece chulé Não sai do meu pé não Sai pra lá, me deixa em paz Sai pra lá, eu não te quero mais Sai pra lá, me deixa em paz E hoje em diante, eu não te quero mais E sai pra lá, me deixa em paz Sai pra lá, eu não te quero mais Sai pra lá, me deixa em paz E hoje em diante, eu não te quero mais Dá pra lá, me deixa em paz Que tô cantando por favor E essa vai pros corações da apaixonada Hoje em dia, eu não te quero mais Hoje em dia, eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje em dia, eu não te quero mais Hoje em dia, eu toquei Mas viver sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer se solta você Na minha vida Mas o que fazer se solta você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar Te arrancar Daqui dentro do peito Volta e vem dar o jeito Nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir Nem tão pouco Mentir pra mim mesmo É caminho sem uma ex Pois você ainda é minha direção Eu tentei Eu busquei Fiz o possível Mas viver sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer se solta você Na minha vida Mas o que fazer se solta você Na minha vida Mas o que fazer se solta você Eu busquei Eu busquei Eu busquei Eu busquei Eu busquei Eu busquei E essa vai pra todos meus familiares, hein? E a toda a galera do Planaltino, né? Sim, ó! Eu não quero só ficar, quero mais que me aventurar Dividir com você uma história de amor Pra você não se importar com a minha paixão Não leva a sério o meu coração Será que você não percebe Que eu estou apaixonado? Será que não vê os meus beijos Que eu quero você do meu lado? Ficar por ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Será que você não percebe Que eu estou apaixonado? Será que não vê os meus beijos Que eu quero você do meu lado? Ficar por beijar, eu não quero Ficar por ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Carlão Resende, detonando no foco Vem, vem, vem a rebolar Vem, vem, vem comigo Vem dançar Vem, vem se requebrar Vem, vem, vem comigo Vem, vem se requebrar Quero ver É com Darlan Resende que você vai aprender Vem, vem, vem a rebolar Vem, vem, vem comigo Vem dançar Vem, vem se requebrar Quero ver É com Darlan Resende que você vai aprender Vem, mexe a bundinha Vai pra frente, vai pra trás E quebra bem gostoso que essa dança é demais Vem, mexe o corpo todo, vai descendo devagar Quero ver o remelexo, vai pra lá e vem pra cá Vem, mexe a bundinha Vai pra frente, vai pra trás E quebra bem gostoso que essa dança é demais Vem, mexe o corpo todo, vai descendo devagar Quero ver o remelexo, vai pra lá e vem pra cá Vem, vem, vem a rebolar Vem, vem, vem comigo Vem dançar Vem, vem se requebrar Quero ver É com Darlan Resende que você vai aprender Vem, vem, vem Vem a rebolar Vem, vem, vem comigo Vem dançar Vem, vem se requebrar Quero ver É com Darlan Resende que você vai aprender Talan Resende Detonando o fofó Alô galera Chega pra cá O fofó tá começando e vai até o Samaiá Alô galera A minha mãe é o Darlan Resende Batando pra sacudir Alô galera Chega pra cá O fofó tá começando e vai até o Samaiá Alô galera A minha mãe é o Darlan Resende Batando pra sacudir Pegue logo sua gatinha Arrasta ela pro salão Pegando a cintura dela e vai descendo até o chão Pegue logo sua gatinha e comece a dançar Vai descendo até embaixo Desce, desce, se parar Sim, ó Desce, desce devagar E vai descendo até o chão E quebrando bem gostoso Balançando pro pozão Desce, desce devagar E vai descendo até o chão Porró Tarlan Resende Não é brinquedo não Desce, desce devagar E vai descendo até o chão E quebrando bem gostoso Vai lançando pro pozão Desce, desce devagar E vai descendo até o chão Porró Tarlan Resende Não é brinquedo não Oh, três arrumado E o contato passou é Meia, um, nove, um, dois, dois Três, oito, quatro, cinco É Tarlan Resende Um, dois, três, quatro, cinco Pede logo só a gatinha Arrasta ela pro salão Pede ela na cintura dela E vai descendo até no chão Pegue logo só a gatinha E comece a dançar Vai descendo até embaixo Desce, desce, se parar Sin, ó Desce, desce devagar E vai descendo até o chão E quebrando bem gostoso Vai lançando pro pozão Desce, desce devagar E vai assim, dá tá no chão, porra, tá lá, recente, não é brinquedo não Desce, desce, devagar, e vai assim, dá tá no chão E quebrando bem gostoso, vai dançando o corposão Desce, desce, devagar, e vai assim, dá tá no chão Porra, tá lá, recente, não é brinquedo não Darlan Rezende, detonando no forró Há quanto tempo que a gente não se vê Sinto sua falta, louco, de prazer Ou não, eu penso em você, a todo momento Quero um abraço, vem me aquecer Te amo demais, o verdadeiro amor Te amo demais, o verdadeiro amor Só quero te amar, o baby Vai te ver o que quiser Só quero te amar, o baby Eu faço tudo o que você quiser Mas eu só quero te amar, o baby Vai te ver o que quiser Só quero te amar, o baby Eu faço tudo o que você quiser Há quanto tempo que a gente não se vê Sinto sua falta, louco, de prazer É, 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 eu penso em você Eu penso em você, a todo momento Quero um abraço, vem me aquecer Te amo demais, o baby Te amo demais, o verdadeiro amor Te amo demais, o verdadeiro amor Só quero te amar, o baby Vai te ver o que você quiser Vai te ver o que quiser Só quero te amar, o baby Eu faço tudo o que você quiser Mas eu só quero te amar, o baby Vai te ver o que quiser Só quero te amar, o baby Eu faço tudo o que você quiser Uou, uou, uou Tarnão Resendido, retornando no popó Nessa dança eu não danço só Eu cheguei pra cantar forró Mas com mulher fria, bicho Aí tem a dó Sou forrozeiro do sangue quente Corpo com corpo, boca na boca Ser corpo enroscado no meu É gostoso demais Ah, eu vou me acabar Ah, eu vou me acabar Uou, uou Por isso eu danço, danço, danço Me mexo, me balanço Eu me acabo no forró Uou, por isso eu danço, danço, danço Me mexo, me balanço Eu me acabo no forró Nessa dança eu não danço só Eu cheguei pra dançar forró Mas com mulher fria, bicho Aí tem a dó Sou forrozeiro do sangue quente Corpo com corpo, boca na boca Ser corpo enroscado no meu É gostoso demais Ah, eu vou me acabar Ah, eu vou me acabar Ah, eu vou me acabar Uou, por isso eu danço, danço, danço Me mexo, me balanço Me mexo, me balanço Eu me acabo no forró Uou, por isso eu danço, danço, danço Me mexo, me balanço Eu me acabo no forró Eu me acabo no forró Balanresende Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu top só me dá prazer Tá difícil de ver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um pouco que faz arder O desejo de querer me faz parar E com o coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me faz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de manar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter um teu amor Quanto mais, tão mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Tentando pra te amar Alô, meu zende Alô, Elton Keynes O corró doce canto Abração pra você, meu brother O bebê que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter um teu amor Quanto mais, do mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar 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 Muito o tempo é pouco pra te amar Muito o tempo é pouco pra te amar Eu quero fazer você gemer Eu vou te botar pra delirar Quero te provar, você vai gostar Juro que não vai se arrepender Fazer amor gostoso com você Só quero te girar na solidão Tinha uma te cobrir de beijo E acender o fogo do meu coração Tinha uma te cobrir de beijo E acender o fogo do meu coração E desce bem gostoso Libera-se, entrega, esfrega, 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 me dá ser bem gostoso Libera-se, entrega, esfrega, 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 esfrega Gruda em mim, que eu tô grudado em você A gente se ama demais, é fogo que queima pra valer Cola em mim, que eu tô colado em você É fogo que eu desejo atento, paixo envolvente, chama de prazer E dá-se bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, 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 esfrega Eu quero fazer você gemer, eu vou te botar pra delirar Quero te provar, você vai gostar, juro que não vai se arrepender Fazer amor gostoso com você, só quero te tirar na solidão Te amar te cobrir de beijo, acender o fogo do meu coração Te amar te cobrir de beijo, acender o fogo do meu coração E dá-se bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, 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 esfrega Esfrega, 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 esfrega E dá-se bem gostoso, libera-se e entrega Esfrega, 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 esfrega E dá-se bem gostoso, libera-se e entrega Esfrega, 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 esfrega Gruda em mim, eu tô grudado em você A gente se ama demais, é fogo que queima pra valer Cola em mim, eu tô colado em você É fogo que eu desejarei Passa e vou feito, chama de prazer E dá-se bem gostoso, libera-se e entrega Esfrega, 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 esfrega E dá-se bem gostoso, libera-se e entrega Esprega, 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 esprega E desce bem gostoso, libera-se e entrega Esprega, esprega, esprega Esprega e desce bem gostoso Libera-se e entrega Esprega, esprega, esprega E desce bem gostoso, libera-se e entrega Esprega, esprega, esprega Esprega Mas acabou com a minha vida Você me deixou no pelo sem saída Porque fez isso comigo Me derrubo somente pra você Tudo que podia eu tentei fazer Mas nada não adiantou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amar Você quer somente ficar, ficar, ficar Porque rola, rolou Nunca maltrate coração De quem não merece sofrer Eu vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar que eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você lembra que eu não chorei por você Pode chorar que eu não mando pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra que eu chorei por você Mas acabou com uma minha vida Você me deixou num beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente pra você Tudo que podia eu tentei fazer Mas nada não adiantou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amar Você quer somente ficar, ficar, ficar O que rola rolou Nunca maltrate coração De quem não merece sofrer Eu vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar que eu não mando pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra que eu chorei por você Pode chorar que eu não mando pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra que eu chorei por você Oh, pisar na boca, senhor Darlão Reservi, detonando no popó Ela aparece, o brilhante aquece pra valer Oh, naná, menina como dança essa nana Exibida linda, boa de frente e de trás Dança sem parar Menina como dança essa nana Ela gostou rosa, bem rosa Dança sem parar Oh, naná Oh, naná, oh, naná Ela aparece, o brilhante aquece pra valer Oh, naná, menina como dança essa nana Exibida linda, boa de frente e de trás Dança sem parar Menina como dança essa nana Ela é gostosa, bem rosa Dança sem parar Oh, naná Oh, naná, oh, naná, oh, naná Oh, naná, oh, naná, oh, naná Oh, naná, oh, naná Danão e azeite Eu tô cantando o fofó Azeite Azeite Eu tô cantando o fofó Que me tranquiliza mais Muito amor, muita paixão Louco demais Louco demais Louco demais Louco demais Ei, 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 ei Azeite Azeite Começa a permear agora Meu de não De não Me De não me De não me De não me Sessação estranha Acelera o coração Pegue suas mãos E me De jamais Se não te Toca Se não te Então Me Queres Me Amar Se joga em meus braços Se joga em meus braços Entramos em Era Opisão Que Ele Peço Amor Nós dois com a mesma sensação Que louco eu sei que estou Muito amor, muita paixão Que Peço Amor Nós dois com a mesma sensação Que louco eu sei que estou Muita mão, muita paixão Louco demais Louco demais Louco demais Louco demais Louco demais Louco demais Muita mão, muita paixão Cor joão Muita mão, muita paixão Muita mão, muita paixão